Abertura Abertura Entra como sexo Brasil, diga-me o que se sente Pinte sua casa, seu pai Não vai pegar nenhum pênalti meu, rapaz Vou pegar todos, gordinho, que picoqueiro, rapaz Eu vou bater o pênalti e vou virar a cala, rapaz Vou mandar só na asa, vou mandar só na trinca Vou pegar todos, todos, todos eu vou pegar Quero ver então, vou pegar todos Senhor, tudo bem? O sonho aí vai funcionar assim, a primeira parte não tem alternado, certo? Se haverá um empate, aí tem a segunda fase que vai ser alternada, certo? Ok? Entendido? Boa sorte, obrigado Sorte eu não preciso, nunca é preciso de sorte, rapaz Tudo é preciso de sorte, rapaz Tudo é preciso de sorte Toda noite Vai, 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 vai Isso aí, meu guapo Boa irresponsible Cow Boa Que acessoria aí, moleque Técificoria, hein Boa 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 Ah, parei de forneiro! Olha perto! Esse aí ninguém buscava, hein, moleque? Ninguém buscava! Bora, 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 bora! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Bora, Dodi! Bora, Dodi! Boa isso aí! Vamos lá! Vamos, boleiro! Vai, boleiro! Vai, boleiro! Vai, boleiro! É isso aí, moleque! É isso aí, moleque! Isso aí! É isso aí, moleque! Boa, vera, verão! Opa, desculpa, Dodi! Opa, desculpa, Dodi! Dodi, Dodi! Na mãe do cara, tá bom! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Boa, Dodi! Eu falei, vou, vou, Dodi! Vamos, Dodi, vamos, Dodi! Pelo apagado! Pelo apagado! Pelo apagado! Pelo apagado! E gol! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Bom, gol! Vamos, Dodi! A gente tem que ter muito! A gente tem que ter muito! Isso aí é bom, rapaz! É bom, rapaz! É bom! Esse aí tá pegado, tá pegado! E aí! Você fez isso aqui? Um abraço! Vamos lá, vamos lá! 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 O que é isso, meu irmão? Que defesa é essa, rapaz? Ah, tá louco! Tem a parte grande de achar esse carinho! A gente vai ficar esse carinho! O que é isso? O que é isso? Que fico, voleiro! Vamos! Vai, voleiro! Vamos, voleiro! Vamos para cima, tem que fazer, hein, bolero? Vamos fazer, vamos fazer! Boa, bolero! Vamos, vamos! Quimei, comecei, bolero! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! Concentração, concentração! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Mira, mira, mira! Tem que pegar, hein! Bueno, bueno! Vamos para cima! Muy bueno, muy bueno! Treinamento da colheria no canto, bolero! Vamos lá, no canto! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bueno! Vamos, Dodi! Estava nela, hein! Ah, Dodi, vem de couve, meu irmão! Qual é? Ah, o que é isso, cara? Vamos, bolero! Vamos fazer com ele essa bola! Não, bolero! Vai, o que é isso! Ui, o que é isso! Que brilhante! Boa! Não cai na pilha, vai! Boa! Não, não! Foi aí, Dodi! Foi aí, Dodi! É só o palaca, Dodi, é só o palaca. Colou tudo! Boa, Dodi! Bem demais! Credo, meu irmão. Ah, bota contra, rapaz. Ah, tá um tranquilo. Tá um tranquilo. Eu acho que tu sabe fazer. É só a baginha pra nós passar de fase, hein? Na gaveta, tá, boleiro? Na gaveta, tá, boleiro? Lá na gaveta, eu não tirei, então. Vai, vai, tá, boleiro? Ali, boleiro, é nóis, papai! Tô, tô, então! Tô, boleiro! Pega desse argentino aí, ó! Pega desse argentino aí, Dodi! Vamos, muñeco! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! Concentración! Bora, Dodi! É tu aí, é tu aí! É tu aí! Boendo, boendo! Corra, Dodi! Bora, Dodi! Bora, Dodi! Boa! Então, meu parceiro! Tu que é o Dodi, o boleiro, pode bater em qualquer canto, que aqui tem goleiro! Isso aí tá pior que o InterSérie, meu irmão! Pelo amor de Deus! Como é que errou essa aí? Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Boa! Boa, Beraberão! Dodi! Dodi! Boa! Aí, Amargo! Boa! Tu não me conhece? Então tá suave! Essa tu teve sorte! O que pegou na trave! Tu vai me conhecer? É agora! E vai respeitar a minha história! Boa! 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 Ei, 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 cadê a comissão, cadê a comissão, os organizadores do torneio lá, ó Vai lá arrumar o nó da rede, vai lá arrumar o nó da rede, respeita o pai, respeita o que o pai tá aqui E golaça, hein, gordinho Caraca, meu irmão, que ponte é essa? Nem a prefeitura faz um negócio desse, hein, credo, hein Tirei o chapéu, hein, tirei o chapéu, ó Vem, vim, 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 vim Vim, 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 vim Vamos, vim, vim Vim Oh, Dobil deepest, não me ajuda, tá Tinho? Ô, se eu tô aí afastora, cara Não, eu não acredito, meu irmão. Vai voltar a pé pra casa, hein? Pô, Doddy, qual é que é, meu irmão? Cansou? Caraca, meu! Vamos lá! Aqui é 10, ó. Aqui é 10. Vai, 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 vai! Vai, goleiro. Vai, goleiro. Pra cima, hein? Pra cima, goleiro. Aqui é tua, goleiro. Aqui é tua. Boa, goleiro! Boa! Vai, vai, vai. Vai buscar, vai buscar. Quatro! Busca essa, busca, 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 busca! Ô, Doddy! Porra, cara. Quatro pênaltis, tu não pegou um. Pô, teu primo ia pegar um pelo menos, né? Seguinte, última bola, última bola. Eu fiz o cinco, eu garanti. Última bola, cara. Depende pra nós ir pra final, cara. Ficou fim de ti, pô. E outra. Vamos atropelar os argentinos na final. Eles empataram com a gente antes, porque eu errei de propósito. Só pra eles acharem que tava bem. Isso aí é tática, é tática, Doddy. Pega a última aí, cara. Beleza, Doddy? Beleza, Doddy? Beleza, Doddy? Aí, ó, aí, ó. Tamo na final. Vamos pegar esses argentinos. Vamos pegar esses argentinos! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! E aí? Esse daí é nóis! É nóis! É nóis! É nóis, é nóis! É nóis, Doddy! É nóis, Doddy! Eu falei! Eu falei, eu quero ir ao veneno! Bora pra final, pô! Tamo na final. Tamo na final! Isso aí é! Queria aproveitar aí, ó, dar os parabéns aí pro boleiro aí. Aquela dupla aí, né? Foi sensacional, hein? Jogo demais aí, meu irmão. Sabia que eu podia contar contigo aí, com quem é a gente diferente de outros aí. Eu fico até emocionado, cara, porque... Eu jogo demais mesmo, cara. Tô na humildade. Pensava no cara de talento, né? E eu sou esse cara de talento, né, cara? Eu jogo muito. Tô com a minha tranquilidade ali, né, cara? Eu me emociono porque eu jogo muito nisso, cara. Demais, demais. Ô, boleiro. Ô, boleiro. Ô, a humildade não te faz melhor que ninguém, cara. Mas te faz diferente de alguém. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boleiro. Não ganhou sozinho, gordinho. Ô, o que ele fala? É, olha o que ele fala. Ah, mas também, né, cara? Quem é que não fica sem falar quando me vê jogar, né? Os caras sempre... Boa, Dodi. Boa, Dodi. Boa, Dodi. Boa, Dodi. Aquilo dia o meu talento ficou sem palavras, né? O negócio é o seguinte, ó. Chega de lorota aí, ó. Vai lá descansar porque depois tem final, meu irmão. E a gente tá lá. Boa, beleza, rapaziada. É só mais 5 minutos, hein? 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 Ô, moleiro. Descansa, rapaz. Eu te treinei, meu bruxo. Que treinou, meu irmão? Só bota em furada aí, rapaz. Eu te treinei, meu moleiro. Eu avisei, eu avisei. Tá louco esse Paulinho, hein? Isso não pode ficar assim. Irmanos, irmãos, venem. Entendido? Sim, sim, sim. Eu te treinei, meu irmão. Ah, tá louco, cara. Eu jogo demais. Como é que pode? Como é que pode me dar tanto talento, cara? E outra dupla, meu Deus do céu, cara. Os caras não jogam 1% do que eu jogo antes. Erraram todos os pênaltis. O Dodd pegou umas fáceis ali, mas não adianta. Ah, agora eu vou dar uma descansada, porque afinal tá no papo, né? Vou levar mais um troféu pra casa, porque eu sou diferente. O que tá acontecendo? Ei! Como é que é, gordito? Como é que é, gordito? Não tô. Ah! Ei! Ah! Esse gordito é muito pesado! Ah! Calma. Vamos ter que chamar um guicho. Tão levando o boleiro? Cadê o boleiro, cara? Cadê o boleiro? Não viu nada dele? A gente tem 5 minutinhos pra começar a jogar, meu irmão. Cadê esse cara, meu irmão? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, chuva. 2, 3, tô gravando. Ah, vocês tão loucos, cara? Sempre com essas birras, hein? Ah, porra. Tá, mas não conhece o mal, filho. Já, tem que te ver um delezinho. Já fala, já. Ah, falei eu? O cara não deu mãe, não? Não, boleiro. Para, tu não é rapido, mas... Ô, boleiro. Senhoras e senhores, tudo bem? Vai funcionar sim, a primeira parte é... Deixa aí, deixa aí.